Minha mãe ficou uma fera, eu quebrei outra vidraça. Música Corro, 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 uma praia de manhã. Corro, 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 uma praia de manhã. Mãe é um balanço, a vida é fecha do mar. Mãe é um balanço, a vida é fecha do mar. Música Corro, 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 corro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.